Olá, seja bem-vindo ao canal. Esta é mais uma videoaula sobre planilhas Google. Vamos continuar trabalhando e adequando nossa planilha de pedidos online. Pessoal, antes da gente começar aqui a escrever os códigos, ajustar os códigos do nosso botão salvar cliente, precisa que acompanhe toda a sequência de videoaulas para conseguir entender mais facilmente o procedimento que a gente vai estar utilizando nesta videoaula. Então, se você desejar aprender a trabalhar com as planilhas do Google funções avançadas a partir do zero, eu vou deixar abaixo desse vídeo o link para a lista completa de videoaula, onde a gente iniciou em um passo a passo explicando sobre as planilhas Google, desde a criação da conta. Então, sigam o link, iniciem pela videoaula 1, que vocês vão aprender a trabalhar com essa ferramenta fantástica de planilhas online do Google. Ok, recados dados, vamos concluir os ajustes do nosso botão salvar cliente. A gente já fez o botão limpar, pesquisar, editar, excluir, o salvar a gente já tinha feito via gravação de código, mas a gente precisa fazer ainda alguns ajustes para bloquear se o cliente já está cadastrado, informar o usuário que esse cliente já está cadastrado e se tiver célula vazia, campo faltando, que ele também avise o usuário que está faltando preencher um campo. Vamos abrir o editor de script, para a gente trabalhar com os nossos códigos. Abriu aqui o editor de script, vamos procurar o procedimento salvar cliente. E aqui está o nosso procedimento. Então, aqui a gente vai primeiro bloquear se por acaso esse cliente já está cadastrado. Vamos colocar aqui a nossa variável menu, para se referir a nossa guia menu. Toda vez que a gente utilizar essa variável menu, a gente vai se referir a nossa guia menu. menu é igual a spreadsheet app.getActiveSpreadsheet. Nessa linha de código a gente já escreveu ela centenas de vezes. .getSheetByName, para pegar o nome da guia chamada menu. Precisa ser como está escrito lá na guia, não pode ter nenhuma letra diferente. Então, eu estou utilizando a variável menu, para me referir a minha guia chamada menu. Também vamos precisar de outra variável para se referir a nossa guia clientes. Então, aqui a gente pode copiar essa linha de código. Ctrl-C, Ctrl-V, e aqui vamos chamar de plan cliente essa variável. Cada vez que a gente se referir a plan cliente, a gente vai se referir a guia clientes. E facilita a manipulação via códigos. Ok. Já temos as duas variáveis das duas guias que a gente vai trabalhar. Vamos precisar de outra variável para definir o local de pesquisa, que a gente vai pesquisar se esse nome de cliente que já está sendo cadastrado, se ele já não existe. Então, a variável local pesquisa vai vir de onde? Da plan cliente, ponto, get range. E aqui a gente vai definir de onde que vai vir. Vamos lá na plan cliente, na guia cliente, dar uma verificada. Então, o espaço de pesquisa vai ser a partir da linha 2, onde que vai estar o cliente a ser pesquisado? Então, coluna A1, B2, C3. Então, a partir da linha 2, na coluna 3, é onde a gente vai pesquisar. Então, a gente vai colocar aqui, linha 2, coluna onde vai estar o nome do cliente, na coluna 3, vírgula. Novamente, colocamos aqui, referenciando a plan cliente, que é a nossa guia cliente, ponto, get last row. Ou seja, para pegar até a última linha, com dados, ponto, get values. Get values. Fecho aqui com um ponto e vírgula. Já defini o espaço onde eu vou pesquisar. Vamos trabalhar agora com a pesquisa, que vai nos trazer um resultado. Então, vamos chamar isso de resultado, que vai ser igual ao local pesquisa, ponto, pesquisa. Vou ver para o meu local pesquisa aqui, tem que colocar o P maiúsculo, se não ficar em azul, pessoal, é porque foi escrito errado. Pesquisa, vai pesquisar o quê? Vai pesquisar na nossa guia menu, que é referenciado pela variável menu, ponto, get range, faltou colocar o T, get range, a gente vai pesquisar, o cliente, ele vai estar na célula, aqui eu vou precisar colocar mais um parênteses para fechar, ele vai estar na célula F3. Então, vou colocar aqui entre aspas simples, F3, que é onde vai estar o nome do cliente. E aqui a gente vai colocar ponto, get value. Então, aqui eu poderia apagar isso aqui, ponto, get value, que é para pegar o valor, get value. E aqui eu vou fechar o parênteses e fecho com ponto e vírgula. Vou salvar e ver se eu não errei nada. Opa, tem algo de errado aqui na minha variável aqui, não coloquei aqui o parênteses, tirei o parênteses, acabei apagando o parênteses. No momento que eu salvo, aparece o que tem de errado. Ok, agora já não houve nada de errado. Tem que tomar cuidado nesses detalhes. Se a gente for salvando a cada pouco, a gente acaba identificando aí a linha errada, se a gente escreveu algo de errado. Então, precisa estar entre parênteses aqui. Acabei apagando sem querer. Então, o nome do cliente a ser pesquisado está na célula F3. Vamos olhar aqui na guia menu. F3 é o nome do cliente. E esse pesquisa aqui, pessoal, é um procedimento que a gente já desenvolveu há várias videoaulas. Então, ele está aqui no final dos nossos códigos. Então, se vocês não têm, esse procedimento aqui não vai funcionar. Então, pare a videoaula, escrevam esses códigos aqui, esses comandos, que fazem a procura pelo item que a gente está passando para a função de pesquisa, para ela verificar se este valor, se este dado já existe lá na guia. Então, aquele pesquisa que eu coloquei lá, é esta função aqui que a gente já fez há várias videoaulas. Então, se vocês não têm, escrevam esse código aqui, senão não vai funcionar o procedimento de pesquisa de vocês. Vamos voltar aqui. Ok. Já temos aqui o nosso resultado. Vamos verificar. Eu esqueci de falar um detalhe aqui, pessoal. Que quando ela encontrar, a gente vai trazer como resultado na pesquisa, menos um. Então, é isso que a gente vai utilizar como condição para verificar se foi um cliente repetido ou não. Então, vamos analisar agora utilizando a condição if. Então, if, abre parênteses, se o resultado, o que retornou da função, então, ali é o ponto de exclamação, pessoal, igual, igual, menos um. Então, se o que retornou da pesquisa foi o resultado menos um, esse cliente já está cadastrado, que foi a função pesquisa lá embaixo que localizou. Se ela localizou o cadastro, já esse nome cadastrado, retorna menos um. Então, a gente sabe que esse cliente já foi cadastrado na nossa planilha. E vamos exibir uma mensagem, browser.msgbox, para o usuário. E aqui, vamos colocar a mensagem entre aspas duplas. Cliente já cadastrado. Vamos colocar um ponto de exclamação, fica mais bonitinho, fecho com aspas. Ok. E vamos ativar a célula F3. F3, menu.getRanger. A gente vai ativar a célula F3 para deixar selecionado, para o usuário saber que esse cliente já foi. Ponto activate. Ponto activate. Fecho com ponto e vírgula. Vamos salvar, ver se não erramos nada até agora. Por enquanto ainda não. E vamos sair dos códigos. Então, return. Aqui tem que ser o return em caixa abaixo. Return. Falso. Ok. Então, já está definida a função. Se a gente tentar cadastrar um cliente que já existe, vai bloquear. Então, vamos... Vamos salvar. E vamos tentar executar aqui. Vamos pegar um cliente da lista aqui. Cliente 20. Salvar. Cliente já cadastrado. Então, não permite salvar esse cliente. E para ali, seleciona a célula F3. Ok. Já bloqueamos se o cliente está cadastrado. Informamos o usuário. Agora, a gente precisa verificar se as células da planilha, da guia menu, que a gente precisa preencher, se todas elas contêm dados, se todas elas estão preenchidas. para depois levar a informação lá para a guia clientes completa, não levar a informação pela metade. Vamos utilizar novamente a condição if. If, abre parênteses, menu.getRanger. Aqui, a gente, eu pode referenciar a célula. Vamos referenciar a célula para facilitar. F2 entre aspas simples ponto getValue getValue for igual igual aspas duplas sem nada dentro, que é vazio. Vamos abrir e fechar colchetes aqui já. Então, vamos exibir uma mensagem para o usuário. Podemos copiar essa mensagem aqui para realizar o nosso trabalho. Aqui, o campo data precisa preencher o campo data. Vamos lá. Preencher campo data. Ou seja, ele não colocou a data. E vamos parar a execução dos códigos. Returne falso. Então, sai do código. E assim, a gente vai precisar colocar uma condição dessa aqui para cada célula. Até a gente chegar na célula F9. Vamos aqui. Copiamos. Ctrl V. Agora vai ser a célula F3, que é onde está o cliente. Vamos lá. Campo cliente. Cliente. Vamos colar mais uma vez. depois do cliente vem o que? Vem o CNPJ. Depois o contato. E assim, vamos seguindo aqui. Então, aqui é F4. Campo CNPJ. a gente pode também ativar a célula. Ou melhor, vamos deixar assim que ele dá menos código. A gente poderia colocar aqui para ativar, como a gente fez aqui. Ou vamos colocar para ativar aquele campo que está vazio. Então, aqui antes do falso, aqui vai ativar o F2. E aqui vai ativar o F3. vai estar correto. E aqui o F4. Depois que o usuário sai da execução. Depois que o código sai da execução. Depois do CNPJ, é o contato. Ctrl-C. Ctrl-V. Ctrl-V. F5. E aqui é o contato. E aqui vai ativar a célula F5. Colamos mais uma vez. Meu if está ficando meu para dentro. Aqui o praguinha. Depois do contato, vem a rua, bairro, cidade e estado. Então, vamos lá. Aqui vai ser F6. Aqui ele entra na F5. F6. Então, aqui é a rua. F6. Desculpa aqui para ver se vai ficar no lugarzinho certo. Já salvamos para garantir que não erramos nada. Depois da F6 vem a F7. Que é o bairro. o bairro. F7. O F7 vem F8. E assim vamos fazer para cada célula. Na F8 é cidade. Tem que preencher a cidade do cliente. E por fim vamos ter o estado que está na F9. Estado F9. Ok. Concluímos o código que vai verificar se todos os campos estão preenchidos. Agora a gente pode retirar este código aqui. Podemos comentar ele e depois a gente apaga se for aí tudo certo. Então, esse else aqui podemos apagar aqui. Podemos apagar aqui. Vamos salvar. Nesse código a gente vai retirar. Que é aquela função que a gente tinha feito que localizava as células vazias. Esta linha aqui também. Podemos comentá-la. Agora vamos testar o nosso procedimento. Vou digitar aqui o CNPJ. Vamos pegar aqui o CNPJ. Agora me perdi na conta. então é dois algarismos um, dois, três um, dois, três, quatro e um, dois. Acho que é isso. Ah, faltou número aqui pessoal no meu CNPJ. Mas enfim. Se vocês perder a formatação aqui desta célula você vem aqui em formatar número mais formato personalizado e aqui vocês vão ter os procedimentos que vocês criaram no caso que a gente criou para o CNPJ foi esse aqui. E só coloque novamente em aplicar. Eu não sei porquê mas tem momentos que ele perde a máscara que a gente colocou aqui de formatação. agora vamos colocar um telefone. Ok. Ah, a gente não está verificando se está pegando os campos vazios. Cliente já cadastrado. Então estou tentando cadastrar um cliente que já existe na minha lista. Vamos mudar aqui o nome. Aqui mesmo que eu tenho na lista pessoal nós não bloqueamos nós deixamos para digitar só para facilitar a pesquisa. Cliquei aqui em salvar preencher campo rua vou tirar aqui o contato de novo vamos ver se ele está pegando o contato também. Preencher campo contato então está pegando todos os contatos. Vamos colocar aqui rua 50 vamos ver se está pegando o bairro ok está pegando todos os campos que a gente colocou show de bola cidade 50 estado a gente escolhe na lista clico em salvar vamos ver se vai salvar corretamente cliente cadastrado com sucesso vamos verificar e aqui está o nosso cliente 50 agora salvando ali com as linhas de grade ok a gente ainda tem um pequeno ajuste para fazer aqui no nosso código vamos retirar isto aqui a gente não chamou o procedimento limpar ainda e estas linhas de código aqui pessoal nós vamos apagar também tendo F as últimas três linhas de código antes da mensagem isso aqui também puxamos aqui e a gente já tem o nosso procedimento limpar cliente vamos ver onde ele está já tem o nosso procedimento limpar cliente ou seja a gente vai chamar uma macro dentro da outra então copiamos o nome aqui da nossa macro limpar cliente que já limpa aquele espaço e vamos voltar aqui no nosso procedimento salvar cliente perceba que não é nada complicado trabalhar com código JavaScript pessoal a gente só precisa ir praticando e aqui após a mensagem a gente vai colar o procedimento chamar o procedimento limpar cliente vamos salvar vamos fazer mais um registro de teste opa aqui tem que registrar um cliente vamos pegar agora aqui o cliente 60 60 vamos ver agora se eu acerto o CNPJ pessoal perdi na conta aqui quantos números tem o CNPJ agora aqui vem assim e assim é isso aí agora acertei mais ou menos vamos colocar um telefone vamos colocar aqui rua 60 bairro 60 cidade 60 e vamos escolher aqui um estado na nossa lista salvar cliente cadastrado com sucesso e retorna aqui para o nosso menu e limpa todos os cantos a gente está utilizando a mesma macro de limpar pessoal estão gostando do projeto das videoaulas deixe o like de vocês se inscreva no canal que eu vou agradecer imensamente a participação de vocês nas nossas comunidades isso aí galera tchau tchau tchau